Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana Todo mundo sabe que toda semana a gente vem aqui e mostra pra vocês em detalhes quais são os itens novos da tenda do Reda Se vale a pena, se não vale, qual é mais interessante, qual é menos interessante E essa semana não poderia ser diferente, né? Então por favor, já deixa o seu like matadeiro que muito ajuda no trabalho que eu faço aqui E se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva ativando o sininho pra não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui, beleza? Quer ajudar o canal todo mês? Clica no botão Seja Membro e dá essa força pro Lil pra ele, né? Não depender só do AdSense, tá foda Vamos lá Vamos ver quais são os itens e está aqui, vamos lá Como seleção diária, né? Essa armadura tem um foco em veneno E depois você também tem um aumento adicional de velocidade e atordoamento Isso com todas as peças no seu personagem, né? Então se você tá juntando as peças pra poder pegar a armadura Draug Aqui tá a oportunidade por 120 Opala Depois... Mano, isso aqui... Esse aqui é um caso sério Eu particularmente não pegaria, mas fica a gosto de cada um É uma montaria, mano Olha o nome dela, é Mecha Dilfari Né? O próprio nome diz Mecha É um cavalo robótico também lá do pack do dia moderno, mano Eu achei bem zoado Se eu não me engano é o mesmo que tem em Odyssey, saca? Mas se você quiser, tá aí por 150 Opalas Depois nós temos o esquema de tatuagem pras costas do Cavaleiro da Távola Redonda Eu achei bem gozado, né? Essas tatuagens do Cavaleiro da Távola Redonda Ele tem várias cores, inclusive uns detalhes em amarelo e tal Se você gosta, 35 Opalas, beleza? Depois, as calças do Corvo Preto Tem muita gente que curtiu o conjunto do Corvo Preto Porque ele, embora ele seja a mesma coisa, né? O recolor aí do traje dos ocultos Que nós pegamos gratuitamente no jogo As cores dele, convenhamos É mais chamativa, né? Ou melhor Como é que eu vou dizer aqui? É menos chamativa e acaba sendo mais atraente Eu acho que é isso Porque dos ocultos é tudo verde, né? E do Corvo Preto é escuro, né? Então acaba sendo menos chamativo E mais interessante Por fim, você tem o elmo do conjunto místico Na semana passada e semana retrasada Se eu não estiver enganado Nós tínhamos como estar pegando Eu acho que era o torso do conjunto místico Se eu não estiver enganado, mano E aqui nós temos o elmo Na minha opinião, é a única peça diferentona, né? Do traje Porque o restante do conjunto místico Ele é um recolor daquele dos guerreiros caídos Lembrando que se você tem a DLC Você não precisa pegar esse elmo, né, mano? Porque esse elmo aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Preciso tomar meu rumo Adeus Até mais Adeus Até mais Esse elmo Se você tem a DLC Esse elmo é praticamente esse aqui, cara Só que aqui, né? Ele tá na raridade superior Quando ele estiver na raridade épica É épica? É épica, eu acho que é o último Mítica Ixi, mano Nossa, caraca É mítico Isso mesmo Ó Quando tiver na raridade mítica Aí ele vai ter exatamente o desenho Que nós temos aqui, ó Cadê? Volta, 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 volta Aqui, ó Tá ligado? Ó Ele vai ter exatamente esse desenho Quando tiver no nível mítico Então se você tem a DLC Não compensa, mano É você pegar o traje místico Tá ligado? Até porque o traje Que tem na DLC, né? É bem mais interessante Na moral Convenhamos, né? Depois, vamos lá Cadê? Ó O cavalo, ó É esse cavalo aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Mano, é mó zoado, mano Eu não Não pegaria não Mas Fica a gosto de cada um, né? Ó O cavalo é esse aqui É A tatuagem, mano Eu queria ver a tatuagem Tá ligado? É Pacote Não Não Tatuagem Ó A tatuagem das costas Que é esse aqui Que tá lá, ó Do conjunto Da tábola redonda É essa daqui, caras Como eu falei pra vocês Eu acho bem zoado, saca? Eu não gostei da tatuagem Da tábola redonda, não Por conta desse fundo amarelo Que ela tem Olha na cara Do Eivor Que zoado, tá ligado? Mas enfim Hoje tem a costa Se você quiser Você pode tá lá trocando, mano Aí depois Eu quero achar, mano Qual será, velho? Será que é do Corvo Preto? Ou é esse aqui? Deixa eu ver Não, não é Eu não me lembro Qual que é o outro, velho De que pack que ele é O do que tá na seleção diária Tá ligado? Esse aqui é o do Corvo Preto E tal Bom Vamos lá pro Pro conjunto do Corvo Preto Se você pegar Cadê, 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 cadê? Aqui, ó É as pernas, né? Que tá disponível Dessa vez Então é essa aqui, ó Então se você tá esperando Ele também Tava esperando, né? Tá aí pra você poder pegar Galera Na minha opinião Tá? Eu, Calil Eu não sou muito fã Do Corvo Preto, não Mas eu pegaria as pernas, né? Pra poder completar ele Ou Dessa vez Eu escolheria pegar Como é que fala, mano? Sai, 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 sai Pude, se pá, mano Se pá é só isso, velho O Draug Não sei se vale a pena, mano Mas vocês que escolhem Quer ver? Eu não mostrei o Draug Mas é esse aqui, ó Ó, o torso do Draug é esse aqui Tá ligado? É desse conjunto Que tá lá disponível hoje Ah, mano Se pá é isso Se pá é isso As duas mais interessantes Pra pegar Seria o do Draug E as pernas Do Corvo Preto, mano Entre um e outro Pior que eu vou É, eu vou falar isso mesmo Entre um e outro Eu acho que o do Draug É mais da hora, mano O capacete é zoado Eu sei e tal Mas esquece Fora isso Eu acho que Se você quer montar Uma build bacana De veneno É com esse traje aqui, mano Até porque A arma que vem nele Também tem foco em veneno E tal Quer ver, ó Ó Tá ligado? Certos críticos Envenenam a arma E tal É um pack de veneno Então, sei lá Mas e aí? O que você acha, mano? Você acha que vale a pena Pegar ele Ou As pernas do Corvo Preto Ou sei lá, né? Se você não quiser pegar Nenhum deles também Você pode escolher qualquer outro Mas comenta aqui Eu gostaria de saber A sua opinião Qual dessas peças Pra você é mais interessante Pra mim Sem sombra de dúvidas Hoje Eu pegaria essas duas peças Que eu falei Ou Esperaria um pouquinho Pra ver o que mais Eles estão preparando aí Beleza? Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Pra fortalecer Comente também E siga o Linho Nas redes sociais Beleza? Isso é muito importante Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!